Olá galera BR sejam todos bem-vindos ao canal e mais essa vídeo aula no vídeo de hoje pessoal vai ser um reparo aqui do inversor de voltagem Kenan p 400 e 548 perdão e 4.000 watts nominal não sei se chegar a isso na verdade 12 volts 127 110 onda senoidal modificada 60 hertz tem algumas pessoas que falam a o kp 548 bem melhor mas é que o significado pessoal dessa escrita aqui a versão 548 be a é significa a versão de voltagem por exemplo o 548 apenas é 12 127 110 é que a gente fala e o 48 se não me engano é 12 por 220 e o a é 24 por 110 e o c se não me engano é 24 por 220 então é isso que muda mais nada eu tô com aqui né um dos meus aqui que tá danificado porque eu tava fazendo galera uma um globo de plasma uma bola de plasma aí acabou voltando em torno de 50 mais 50 mil watts é mil watts mais de 50 mil volts aí teve um retorno e acabou queimando a saída dele ok teve um retorno de voltagem muito grande né alta voltagem e acabou queimando a saída ele já está consertado aqui não desarmou o o disjuntor até porque ele não fechou curto ele só teve um retorno queimou os fusíveis aqui eu substituí coloquei coloquei eles aqui atrás tal jumper ali né se tiver algum curto ele queima eu troquei o mosfet aqui que eu vou passar a dica para você sobre o termostato sensor de temperatura e também a saída galera vamos ver se aproxima melhor aqui para mostrar para vocês deixa eu ver se eu pego o tripé aí não é um inversor ruim antes que falha queimou porque não presta não ela é muito bom ficou em torno de quatro meses galera toca meio de tudo geladeira freezer lavadora de alta pressão cara tanquinho é inacreditável mas foi uma baianagem minha então eu vim mostrar aqui para vocês como que vocês fazem o reparo aqui nessa linha deixa eu ver se eu viro o tripé de lado nós temos os mosfets nessa linha aqui que são os mosfets a saída deixa eu ver se aproxima os outros são do chaveamento a saída aqui ele faz galera ele faz um chaveamento entre três três transformadores fazendo com que ele tenha quatro mil watts cada mosfet desde aqui é mosfet de 500 watts 500 mais 500 mil dá dois mil watts então ela não chega a 4 mil watts galera então o que que aconteceu comigo aqui ele não acendia LED não acendia nada tá bom não acendia nada o que que eu fui testando por primeiro aqui nesse circuito vamos virar novamente aqui eu comecei a testar com multímetro peguei o multímetro na escala de continuidade ou pode ser resistência aqui tem uns que mudam que é o mesmo né se você tiver um que só a bip melhor igual um perímetro de filtro alicate fica mais fácil de você ver né constatar então galera ele tava passando aqui direto nesse mosfet aqui mas vamos lá por onde eu comecei a fazer os testes deixa eu ver se eu ergo aqui um pouco eu testei toda a linha dos dos diodos aqui como queimos fusíveis né eu removi eles removi quebrei a capa de plástico fui encostando no outro aqui para a gente ver se ia funcionar tá bom testei todos os diodos todos os diodos bons então já teve uma livre eu comecei a testar todos os mosfets iniciando aqui todos os mosfets e canal n de potência aqui tem a descrição que é o que 19 que 18 que 5 então vai assim por diante comecei a testar esse mosfet ele tá bom como que eu sei porque aqui galera eu vou deixar o meu multímetro aqui na escala de de continuidade vamos ver se vai pegar aqui deixa desaproximar um pouco tá nós vamos pegar aqui por exemplo o mosfet que ele tá passando nós vamos colocar na parte de metal olha aqui ele vai passar um né sem resistência nenhuma que também vai dar um zero até sem resistência nenhuma beleza significa que ele tá passando esse que já era quem agora nós vamos colocar nesse outro mosfet que está bom para vocês verem como que ele fica a gente vai colocar aqui a gente está testando olha de um lado ele não passou no meio ele tem que passar né porque é como se fosse o coletor é o dreno no no source não passou no dreno passou e agora na no no gate como se fosse uma base não passou agora ao contrário galera vamos ver ele tem que passar no source de coletor por source de coletor para coletor né de dreno para dreno não pode passar para o pro gate que é uma base dele e galera se você for fazendo ele for passando em todos como esse daqui é sinal que ele tá queimado bom esse daqui tava bom tava queimado e toda essa outra linha que tava bom só que é o seguinte galera às vezes ele pode estressar os outros mosfet e acabar danificando eles aí você tem que tirar tudo se você efetuar a troca desse cara aqui ele não funcionar a outra linha ali para frente galera aqui ó estavam todos bons eu peguei vocês podem ver aqui que eu cortei ele tá você que tá com problema com esse com esse com esse inversor eu cortei ele aqui e liguei na bateria ele ligou tá não acendeu nenhum led aqui mas ele ligou ele acabou ligando ligou lâmpada ligou um monte de coisa televisor mas só que motor ele não ligou tá ele não ligou muita coisa ligou liquidificador mas é centrífuga máquina ele não ligou ok não conseguiu mesmo no banco de baterias coloquei outros mosfets como por exemplo irf 32 05 mas só que ele acabou queimando porque eu não aconselho você colocar esses mosfets como irf 32 05 32 07 porque eles são para no máximo 70 90 volts e esse cara que ele suporta 300 volts então coloque um ou melhor né ou semelhante tem muita gente que utiliza energia de módulos automotivos que suportam em torno de 90 amperes 300 400 volts ok então atente pessoal mesmo amperagem ou e mesma voltagem de preferência o maior ou melhor por exemplo galera eu não tinha aqui o coloquei 32 05 queimou 32 07 queimou também então tive um prejuízo só um mosfet 32 07 mais de 100 conto né original porque eu tirei do no break da nhs galera esse mosfet aqui ele é o vamos ver se eu consigo mostrar para você aqui tô enrolando não tô falando nada ele é o 59 n 30 ele suportam 59 amperes por 300 volts tá denominação final é 30 30 né 300 volts e 59 é amperar se fosse 9 n 30 seria 9 amperes com 30 300 volts tá então é 59 amperes dá para se colocar 26 amperes é mínimo assim né de tempo porque aqueles 24 volts desde aqui que não são 12 volts eles trabalham com mosfet 26 amperes eu coloquei o cara aqui pessoal deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui que é um de televisor de saída horizontal que é o não tá pegando no vídeo 5 n 90 vamos ver se pega lá 5 n 90 5 amperes por 900 volts gente esse mosfet ele não dá 500 watts né mas nem nem fodendo ele dá 240 watts mas já tá bom já deu para ligar algumas coisas ele tá acendendo o led nessa bateria que eu vou utilizar aqui que é do no break e 2.1 alguma coisa né 3 amperes não dá isso ele não ele não acende o ledzinho tá eu vou pegar uma lâmpada aqui ele tá feito um jumper no botão que liga eu vou pegar uma lâmpada aqui de 100 watts só para a gente ver mas ele já tá funcionando galera eu vou fazer os testes e aí outra dica pessoal se você trocar esse mosfet que ele continuar não acendendo o led e ficar bipando porque que aconteceu o seguinte eu coloquei coloquei mosfets mais fracos ele tenta armar e fica pulsando o ledzinho verde e o vermelho fica piscando assim querendo dar o início o arranque no inversor mas não consegue vou pegar uma lâmpada aqui vocês vão ver tá então fazer um testezinho aqui para vocês observarem vamos fazer um teste pegar uma lampadazinha ligar a chave dela essa lâmpada não é muito forte não vou pegar uma de 100 watts ali mas só para mostrar para vocês que voltou a funcionar eu vou montar ele vamos deixar a lâmpada aqui vamos ligar a bateria tá já tá funcionando pessoal porque que ele tá fazendo esse ruído porque a bateria é muito fraca esse inversor precisa tipo de 100 amperes para mais para parar de fazer ruído para acender o ledzinho ok ele tá fazendo esse ruído por causa do da baixa corrente mas eu vou montar ele vou subir vou montar lá em cima e você vai ver que vai tá funcionando tranquilo então pessoal é isso aí ó tá descarregando acendeu o ledzinho tá descarregando tá e outra dica pessoal aqui ó às vezes você troca o mosfet tava voltando a falar né para vocês às vezes você troca o mosfet ele ele volta e queima o mosfet porque tem mais coisa danificada aqui ó no gate galera ele vai um um diodinho bem pequenininho parecido que ele tá na ponta do meu dedo você testa ele se ele tiver passando dos dois lados passando direto o bipando você troca ele coloquei um ano e quatro quatro mil e sete aqui ó se você quiser colocar um um melhor de fast recover de recuperação rápida também olha eu coloquei no gate tá tem que colocar esse cara senão ele não funciona beleza eu vou montar pessoal porque a montagem muito simples se você desmontou você tem que saber montar do mesmo jeito tá aí outra dica aqui galera às vezes o teu cooler ele não tá funcionando mais porque ele esquenta aqui isso aqui esquenta mais que os os do que os mosfets daí ele dissipa o calor para para o dissipador né carcaça dissipador como você desmontou aí você vai saber nós temos esse cara aqui ó tão vendo pessoal esse cara aqui ele é um termistor ele é um é um sensor de de temperatura tá um sensor de temperatura quando chega determinada temperatura tem inscrição dele aqui é ele aciona o cooler de ventilação que fica aqui ó ele é um termostato na realidade cooler de ventilação então se o teu cooler de ventilação não tá mais funcionando quando chega aqui por exemplo é 40 agora não sei quantos tem 50 volts 5 a 40k 40 mais que de 70 graus de temperatura se não aciona né então tem que trocar ele que se ele não acionar quando estiver com a geladeira ligada bem no calor né é tanquinho não acionar aí passando uma hora então você você faça direto né você puxa direto aqui só liga ele direto tá só fecha um curto ele direto beleza então pessoal essas dicas agora vou montar dissipadores colocar a mica bem certinho aqui que eu vou montar perdi potência né mas ficar com dois mil watts aí por causa dessa brincadeira tá é isso aí pessoal dica para você né deixar ele funcionando pelo menos tá se inscreva no canal ative a notificação é deixa eu ver talvez eu eu suba lá em cima né montar então paramos por aqui um pouquinho já volto aí galera então subi instalei o inversor lá no lugar tal tudo bem certinho também junto com o irmão dele estou até editando o vídeo agora que vai vai ser disponibilizado para vocês usando esse inversor esse computador aqui galera para você ter uma noção ele funcionando assim do jeito que ele tá ele ocupa quase mil watts de potência só ele só ele funcionando ele utiliza quase mil watts de potência já ligou geladeira ligou tanquinho ligou centrífuga o inversor ficou funcionando 100% pessoal eu fiz uma substituição aquele mosfet para mim testar outro para ver se realmente os de saída horizontal do televisor substituem esses mosfets de potência utilizado nos inversores o substituto aqui que eu tinha até depois eu soldei só para mim fazer o teste o teste foi o hn perdão o h10n c60 fi que utilizado em saída horizontal do televisor ele é 10 amperes por 600 volts então ele ficou tranquilo deu uma esquentadinha um pouquinho mais mas só que ele já já é acostumado a trabalhar com estresse no defletor então ele serviu muito bem galera tá ele serviu realmente funcionou bem a votou com a potência normal do inversor ligou geladeira deu arranque até melhor do que antigamente porque às vezes se ela ficasse desligada assim um tempo lhe dava uma reinada mas agora ele pegou deu arranque aqui normal é o inversor ficou 100% praticamente novo galera então as dicas aí que eu sempre repasso não deu para mim gravar montando porque o céu subo lá no sótão daí meio estressante né ficar com o celular não é ficar meio desajeitado para a gente tá trabalhando perigoso né cair lá de cima até mas é isso aí pessoal lembrando que voltou a funcionar tudo perfeito no inversor se o teu queimou a saída por um curto alguma coisa assim então fica a dica para vocês até mais galera BR se inscreva aí no canal ative a notificação para estar recebendo vídeos novos compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal com esse aí deixe aquele fantástico like até mais tchau tchau